A Igreja Matriz de Santo Varão é um monumento de inquestionável valor artístico e cuja Capela-Mora e Retábulo ameaçavam ruína dado o seu estado de degradação. Trata-se de um templo que remonta à época medieval com acrescentamentos e transformações que culminaram ainda no século XVII com o Retábulo da Capela-Mora de puro estilo barroco e atualmente considerado um dos melhores da região do Baixo Moldeiro. Trata-se de um teto composto por 42 caixotões em madeira de castanho revestidos com pinturas decorativas. Arrematar as molduras florões em talha dourada. Do restauro realizado resultou a obra que agora podem observar. A Igreja Matriz de Santo Varão Tal como aconteceu com o tempo, também o Retábulo da Capela-Mora foi algo do fogo de trabalho como o de restauro devido ao alto grau de degradação. Produzido em madeira de castanho, dourada e policromada, insere-se num estilo barroco nacional predominando no século XVII com promenores de grande efeito tais como pardas, uvas, aves, folhas de acanto, entre outros, para além do revestimento da folha de ouro de esplendor e sobrante. A Igreja Matriz de Santo Varão A Igreja Matriz de Santo Varão A Igreja Matriz de Santo Varão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto